Hoje está um dia de chuva, mas tem aqui coco, coco com fartura, coco não falta. E ali é o farol da Barra, Salvador da Bahia, vejam só que maravilha, mesmo com um dia de chuva, tem este marzão, este mar maravilhoso. Estamos em direto da Copa do Brasil, Copa do Mundo, o que é que tem a dizer aqui para o mundo, amigo? Brasil e Portugal na final. É verdade. Eu sou a sereia que dança destemida Yara.